Bom dia pessoal, chegamos aqui na pista agora, vamos ter o segundo dia de treinos. Começando, aqui dá pra ver, nós estamos entrando mesmo na pista, ninguém me confiou com o carro na rua também, deu certo, mas ontem foi bom, lembrando o sentimento, faz 6 meses que eu não dirijo o Ford Fórmula 3. Onde? New helmet. Super cool! Thank you. Seed painted. Seed Mosca. Seed Mosca. Seed by Brasil. Madji. Madji. Métай. Obrigado 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 Obrigado